Fala minha gente, Raquel da Educação Canina, no frio Eu confesso gente que eu tô com saudade já de colocar meu short, meu chinelo Ficar andando com esse monte de roupa aqui, é um saco Mas elas adoram, hein Marquinhos? Essas cachorras adoram o frio gente, eu sempre falo pra vocês que cachorro gosta de frio né Nossa, elas nasceram por frio, impressionante Olha aí, adorando, achando tudo ótimo Tava 2 graus hoje de manhã gente, não é brincadeira um negócio desse Eu sei que é engraçado que todo mundo aí no Brasil tá morrendo de calor E eu aqui de protetor de ouvido, é brincadeira? Essas brincadeiras à parte eu quero falar hoje sobre rotina engessada e rotina flexível São coisas que a gente tem que levar em consideração principalmente pra pessoas que trabalham de casa, estão mais ocupadas Ficam mais tempo com os cachorros, que é o meu caso agora E precisam definir horários e criar uma rotina pra que o cachorro não desenvolva um pouco dessa ansiedade por antecipação O que é que isso significa? A gente normalmente fala bastante, né, no treino médicano de rotina A gente fala de acordar, levar os cachorros pra passear, fazer exercício e assim vai Mas uma coisa que eu sempre toquei nesse ponto é Não ingessem demais a rotina de vocês pra vocês não ficarem numa situação onde Quando vocês tiverem um imprevisto, os cachorros ficam agoniados O que isso significa? Ah, vou acordar todo dia às seis e meia da manhã pra sair com os cachorros Cara, pode ser que um dia às seis e meia da manhã você não consiga sair E se você não conseguir, o cachorro vai ficar naquela agitação, naquela apiração O que eu quero dizer com isso? É importante a gente considerar que muitas vezes você vai ter que mudar um pouco a sua rotina, né? Fazer coisas um pouco diferentes, em horários diferentes E se você não pensar nisso, você constantemente está empilhando a antecipação no seu cachorro Então, qual que é a solução? Modifiquem os horários Então, nem sempre eu saio no mesmo horário Eu sempre fui assim, sempre fui bem flexível Porque eu não gosto de rotina engessada Eu, Raquel, mesmo não gosto Então, tem dias que eu saio com elas bem cedinho Tem dias que eu saio com elas mais tarde Tem dias que eu saio no final da tarde Tem dias que eu não saio Por quê? Porque eu não quero essa antecipação Eu quero que elas saibam sair na hora que a gente pode sair E hoje em dia, no meu outro trabalho É tudo muito imprevisível Então, tem dias que eu tenho reunião a manhã inteira Não posso sair de manhã Tem dias que eu vou ter reunião à tarde Tem dias que eu tenho que sair e fazer alguma coisa fora No meio do dia O real é que elas têm que estar preparadas para tudo Tá? E eu sempre falo para vocês pensarem nessas possibilidades Porque mesmo as pessoas que têm uma rotina bem imprevisível Que fazem tudo necessariamente no mesmo horário Vocês podem ficar numa situação diferente Pode ter imprevisto, pode ter uma surpresa Alguma coisa vai mudar Você pode ter que ficar em casa Você pode ter que sair mais Enfim E não só isso, mas você pode ter que hospedar seu cachorro Em um lugar onde os horários sejam totalmente diferentes Não que você vai deixar de fazer, tá? Não é deixar de fazer É não engessar as coisas Para que o cachorro não crie ansiedade por antecipação Isso é muito comum E as pessoas confundem isso um pouco Com agitação Com outros nomes, né? Põe outras nomenclaturas nisso aí Mas isso é quando a gente ingessa demais a rotina da gente E o cachorro começa a ficar esperando as coisas sempre no mesmo horário Então tem um valor em você fazer isso corretamente Para alimentação e tudo mais Mas o resto, cara Deu uma folgada na corda Vocês vão se arrepender se vocês não fizerem isso Dito tudo isso, tá? O horário é muito menos importante do que o que é feito ou quando é feito O que é que eu quero dizer com isso? Se eu sair de manhã, de tarde ou de noite Ou não sair ou quando eu sair Eu tenho que querer a mesma coisa Eu tenho que exigir a mesma coisa dos cachorros Então, todos os dias eu venho aqui Bato esse papo com vocês Quando eu saio com as cachorras E todos os dias vocês vão ver a mesma coisa, tá vendo? Olha lá Por quê? Porque não é o horário que você sair Não é o quanto tempo você ficar fora É o que você faz acontecer Quando você ir fora Com o cachorro, tá? E eu preciso que elas saibam Caminhar bem Se a gente caminha aqui Se a gente caminha no centro da cidade Se a gente for pro outro lado do bar Ou em qualquer outra situação Se o ritmo da caminhada Seja sempre o mesmo Porque, realisticamente falando, gente Tem muitos dias que a gente não quer fazer as atividades com o cachorro Vamos falar a realidade? Eu quero dizer com isso Tem dias que você tá com a cabeça cheia Você tem um monte de reunião Você tem um monte de coisa pra fazer E a última coisa que você quer É colocar um sapato Sair pra andar com os cachorros Só que você vai fazer isso quando Quando a caminhada em si não é um problema Quando ela te ajuda a relaxar Quando é uma coisa que te satisfaz também Porque se você não tiver essa atividade bacana Você vai achar todos os motivos do mundo pra não fazer Por isso que eu pego tão pesado Nessa questão de condução Todo dia eu falo isso com vocês Parece até um disco arranhado Porque eu sei o que é Não ter vontade de sair Acredita em mim Várias vezes eu não quero Você acha que hoje eu quero estar aqui? Quatro gravos O fio tá desgrava Mas elas estão achando tudo ótimo Por que que não é ruim? Porque é assim, ó Porque depois que eu saio Eu me sinto melhor Mesmo eu tô indo com a cabeça cheia Tendo um monte de coisa pra fazer É prazeroso Esse é o ponto, tá? Por isso que o trabalho de condução é tão importante Eu preciso mostrar pra vocês Uma coisa muito engraçada Olha o que tem ali na frente Esses pássaros são bem comuns aqui E esse é o maior gatilho da Ana Lembra que anos atrás Eu comentei com vocês Que foi a maior correção que eu já dei nela Foi porque ela andava atrás de pássaro Olha como Isso é uma coisa importante, né? Isso é uma coisa nova, né? Quer dizer, não é O pássaro em si Esse pássaro em si É uma coisa nova pra ela Mas pra vocês verem Como o cachorro lembra Do que é uma limitação Ela só olha de longe, tá vendo? Mas quem não sabe Isso é uma é o gatilho da Ana Ela é muito caçadora Mas Olha Aqui ela está, tá vendo? Nada como Quem disse cachorro tem Quem disse cachorro tem? Agora cachorro tem Principalmente quando a gente fala de correção, tá? O meu ponto aqui é o seguinte Quando as pessoas têm cantos Que tem muito prey drive Que é o caso dela E o que é prey drive? Esse instinto de caça, né? Essa necessidade que o cachorro tem De ir atrás de um animal menor De um pássaro Seja o que for No caso da EMA é muito pássaro Mas o cachorro sabe muito bem Como se colocar Numa situação desse tipo Uma vez que ele foi corrigido de verdade Foi a maior correção que eu já dei na EMA 38 Nunca vou esquecer Essa menina é demais, gente A EMA é demais Mas aonde eu quero chegar? Correção de valor tem seu lugar, tá, gente? E nem todo problema de reatividade Vai se perpetuar Se você souber Como corrigir o cachorro de verdade Não é que ela não quer ir Mas ela aprendeu a se autorregular Esse é o ponto A gente lembra da sombra Que eu sempre falo pra vocês E eu Ó, ninguém aparece na sombra Só se você botar bem assim pra baixo Tá vendo? Teste da sombra, gente Nunca deixe de fazer um teste da sombra